Ser pai é ser mestre da vida, é saber ensinar a diferenciar o certo do errado, dar exemplo e promover valores. É ser amigo, fiel, crítico e às vezes até um pouco chato. Por mais que pareça, ser pai não é nem um pouco difícil, porque afinal, tudo o que é feito com amor, deixa a vida melhor. 12 de agosto, Dia dos Pais. Uma homenagem Uri Erechim. Tchau, tchau.